E a hora de enfrentar a direita não é quando ela estiver forte, no poder, com todo o aparelho militar na mão para reprimir quem for lutar com ela. A hora de enfrentar a direita é agora, companheiros. Temos que esmagar o perigo da direita antes que eles nos esmaguem. Companheiros, vamos em frente, vamos à luta. Fascistas, golpistas, não passarão.